Uma empresa de mineração está usando hidrogênio como combustível em seus novos caminhões fora de estrada. É uma mistura híbrida entre combustível de hidrogênio e motores elétricos que pode revolucionar o universo de caminhões pesados. Fala, mães da engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar sobre uma iniciativa muito promissora de uma empresa de mineração na utilização de fontes de energias renováveis em suas frotas de caminhões fora de estrada. A mineradora Anglo-American, um dos maiores conglomerados de mineração do mundo, está experimentando hidrogênio para alimentar os gigantescos caminhões fora de estrada de mineração. Esses caminhões fora de estrada gigantes consomem em média 134 litros de diesel por hora de peso e cerca de 220 toneladas. E para reduzir o custo de suas operações e ao mesmo tempo diminuir as emissões de carbono, a empresa resolveu utilizar uma nova tecnologia em seus caminhões. A empresa está colaborando com vários parceiros como a Eng, Aniprox, First Mode, Williams Advanced Fosset Engineering, Ballard, ABB, NEO e Plug Power para desenvolver um veículo híbrido de mineração abastecido com hidrogênio e eletricidade. O caminhão será híbrido, com uma célula de combustível de hidrogênio fornecendo cerca de metade da potência e a outra metade por uma bateria. O caminhão também pode coletar energia regenerativa criada durante a descida e frenagem, que é armazenada na bateria e aumenta a autonomia do veículo. Em vez de usar o diesel como fonte de energia para o motor, o hidrogênio entra na célula de combustível, se mistura com o oxigênio para criar água em uma reação química catalisada pela platina, gerando a eletricidade necessária energia para acionar os motores que acionam as rodas. Esse é o processo de geração de energia de uma célula de combustível e temos um vídeo no canal que explica esse processo. E eu vou deixar um card para esse vídeo no final desse aqui, então fique conosco até o final para conferir. A fonte de energia de hidrogênio emite apenas vapor de água e a empresa afirma que tem o potencial de reduzir as emissões de diesel no local em até 80%. A Anglo American diz que estará retirando o equivalente a meio milhão de carros a diesel das estradas quando a tecnologia for lançada em toda a frota global de caminhões da empresa. O veículo, que é o primeiro desse tipo, está sendo testado em Lipopo, na África do Sul, na mina de platina de Mogalaquena da empresa. Os resultados do estudo foram compartilhados no Dia Internacional do Hidrogênio, que é dia 8 de outubro, durante um evento virtual. O veículo híbrido deve ser lançado ainda em 2022. Reduzir a pegada de carbono da indústria de mineração é uma tarefa difícil, pois o setor de construção, que inclui a mineração, é responsável por 36% do uso final global de energia e 39% das emissões de CO2 relacionadas à energia em 2017. O caminhão híbrido movido a hidrogênio da Anglo American pode ser único, mas há alguns esforços em vários setores para mudar para a energia limpa. Temos iniciativa na aviação com a Zero Avia, que é especializada em soluções hidroelétricas, a Airbus visa a aviação de zero carbono até 2035. Nós também temos um vídeo no canal, que fala sobre os aviões movidos a hidrogênio da Airbus. Fica até o final, que vai ter um card pra ele. E você, acha que a utilização de hidrogênio em veículos pesados e de longas distâncias pode ser uma boa forma de substituição de combustíveis fósseis? Deixa aqui nos comentários. Eu separei aqui do lado os vídeos que eu mencionei, então clique em um deles para saber mais. Se você chegou até aqui, não se esqueça do like, de se inscrever no canal e nos ajudar compartilhando esse vídeo. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo ED News.